Fique de Olho por Eduardo Rocha Na coluna Fique de Olho de hoje, o professor Eduardo Rocha conversa com Marlene Taveira Sintra, presidente fundadora da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região. Olá, estamos aqui com Marlene Taveira Sintra, fundadora e presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região, ADVIRP. Marlene vai falar conosco sobre como cuidar do futuro dos deficientes visuais para que consigamos melhor acessibilidade e melhor educação, preparar o nosso futuro para conviver com as pessoas com deficiência visual. Marlene, diga para a gente quais são os projetos e as suas ideias sobre o futuro para melhorar a questão da inclusão do deficiente visual. Doutor, é um prazer muito grande estar nessa oportunidade e acho que era importante falarmos que eu sou uma pessoa cega, eu nasci sem enxergar. Então eu vejo que nós temos que estar muito preocupados na mais tenra idade de que a criança cega ou com baixa visão, de que elas sejam encaminhadas para os programas de atendimento. Nesse momento nós estamos falando da ADVIRP, mas quando a criança chega na nossa Associação de Deficientes Visuais, se ela não é para nós, nós vamos estar encaminhando para outras instituições afins que possam atender melhor. Mas o que nós não podemos é deixar que uma criança cega ou com baixa visão, um adolescente que ele perca tempo da sua vida sem ser adequadamente encaminhado. Nossa grande preocupação na instituição é minimizar a defasagem que há entre a criança que vê e a criança que não vê. Então eu vejo também que é muito importante nós estarmos hoje preocupados com essa mobilidade, com a sensibilidade das pessoas nesse ir e vir. Quando eu vou construir a calçada da nossa casa, a nossa calçada ela não deve estar preocupada com a parte de dentro do nosso terreno, mas realmente com o todo, com o passeio, com a calçada que não vai perder o nível. Então são pequenas ações que vai realmente fazer toda a diferença na vida de uma pessoa com deficiência, não só do cego, mas quem tem mobilidade reduzida, não é doutora? Marlene, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que tiveram a sua vida transformada através de uma boa educação, uma sólida educação, apesar de limitações, como por exemplo a dificuldade visual na infância. Como a gente poderia imaginar ou planejar um futuro para que mais desses, entre aspas, milagres ou situações de transformação pudessem estender a maior parte da população brasileira? Sim doutora, eu acredito que são verdadeiros milagres mesmo, né? Eu considero até eu que nasci na roça com tanta dificuldade, um verdadeiro milagre ter feito alguns cursos superiores. É nós estarmos primeiro realmente sendo pessoas que vão fazer com que a pessoa que não enxerga, que ela possa chegar a uma unidade de atendimento. E nós, no nosso dia a dia, com pequenas atitudes, como mantendo nossas calçadas, como que eu vou instalar uma lixeira na porta de minha casa, é esse olhar para o outro, é pensar que eu não estou preparando uma calçada, que nós não estamos só para nós, mas estar pensando na população, na comunidade como um todo. Marlene, muito obrigado. Acredito que essa mensagem é bastante propositiva. Nós vamos, assim, estar contribuindo para construir um futuro melhor, não só para os deficientes visuais, não só para as crianças que têm dificuldade de acesso à escola de uma maneira ou de outra, mas uma sociedade melhor para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor, e que fique para nós. Quando você ajuda, todos ganham. Eu sou Rosimeire Talamon e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, que entrevistou Marlene Taveira Sintra. Professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Fique de olho por Eduardo Rocha